Aos poucos na história de Kuma, vamos descobrindo que nenhuma tragédia da natureza é pior que a crueldade humana, mas com a fé de que um dia um deus libertador voltaria, Kuma mantém acesa a chama, assim como os poucos que tentam mudar o mundo em uma revolução. Surgem os revolucionários, aqueles que buscam os sonhos dos homens, que mantém o fluxo do tempo correndo e carregam a vontade herdada, pois enquanto as pessoas continuarem buscando o real sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. Então pergunto pra vocês, quer saber tudo sobre o passado de Drago e a tragédia de Kuma? Tô se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo esse de One Piece, hein? Capítulo curtinho, mas que começa uma construção muito interessante aqui sobre os revolucionários, revelações curiosas sobre o passado de Monkey e de Drago e claro, as tragédias de Kuma. Esse aqui precisa ser canonizado como um verdadeiro santo nessa história. Assiste até o final que tem muita coisa legal que eu trouxe pra você que eu tenho certeza que você deixou passar. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Primeiro vota no Mangão aí no Prêmio Best pra mim ganhar esse prêmio pra vocês representar a pior geração. Link tá fixado aqui no primeiro comentário. E também deixa o like nesse vídeo pra dar uma força. Recadinho dado, vamos falar tudo sobre One Piece 1097. Então vamos lá, pior geração. Nossa história começa em um passeio pela linha temporal de One Piece e começa oito anos após o incidente de God Valley, cerca de 30 anos atrás, lá no reino de Sorbê, onde descobrimos um pouquinho mais desse lugar. Ele é um reino pobre, composto em sua grande maioria por pessoas idosas. Kuma tem 17 anos agora e tornou-se um pastor na sua igreja. E ele está curando os idosos pobres desse reino, removendo a dor dos seus corpos e utilizando o seu poder da patinha. As pessoas chamam isso de a mão milagrosa. Os cidadãos estão dizendo que o novo rei do reino Sorbê, o rei Becori, é um rei sem coração. Ele faz até os velhos pobres e até mesmo os doentes prestarem a homenagem pagando o tributo celestial. A conversa é interrompida e vemos Dini chegando. Ela tem agora 21 anos e se tornou uma bela jovem. Ela repreende os idosos que estão acampados dentro da igreja e manda os velhos embora, dizendo que eles estão se aproveitando de Kuma e não pagavam pelo tratamento. Mesmo sendo muito rude, os idosos ainda gostam da Dini e vamos lá. Aqui começamos a entender como Kuma virou o rei do reino Sorbê e ganhou o título de tirano. Porém, isso choca quando vemos as feições de Kuma aqui. Ele é muito gentil, ele é o tipo de personagem que você quer dar um abraço de urso. Ele é bondoso, é altruísta, ele é um alento no reino Sorbê que paga os tributos celestiais. Todos os países, galera, são obrigados a pagar esse tributo, mas nem todos os países têm dinheiro suficiente. Se um país não tem dinheiro para pagar, o governo mundial pune esse reino tornando ele um não aliado. Os fuzileiros navais não protegem o país caso ele seja atacado por piratas. Então, tecnicamente, apenas os países aliados pagam esse tributo. Mas é porque você tem que pagar o tributo primeiro para depois ser considerado um aliado do governo mundial. Alguns países, como o ano, têm dinheiro suficiente, suas proteções naturais, então não pagam porque não querem ser aliados do governo. E esse imposto para alguns países não é grande coisa. Mas, para outros países menores e mais pobres, afeta as pessoas mais diretamente. No reino Sorbê, você vê que chegamos ao ponto de que, se você não pagar o tributo celestial, você vai preso e morre de fome. Kuma diz essas pessoas que ele pode curá-las todas as semanas, desde que seja apenas uma leve doença ou uma pequena dor. E eu creio que o Oda frisar pequenas doenças, doenças leves aqui, é para não gerar a dúvida de por que ele não curou o Godroger ou o Barba Branca não procurou ele para ser curado. Bom, após isso, os idosos vão embora e descobrimos porque a Jin era ríspida com os velhos. Toda a dor acumulada removida por Kuma é condensada em uma bolha de pata que ele insere em si mesmo, levando todas as dores consigo. Jin está chorando e diz que Kuma faz isso toda semana e as pessoas não sabem. Kuma diz que não pode ser evitado, porque alguém deve suportar toda a dor e sofrimento que foi removido. Tudo porque se ele deixar essa massa de dor em forma de patim e sofrimento, ela vai simplesmente retornar para quem a removeu. Mas o Kuma diz que mesmo assim ele está feliz porque ele está conseguindo ajudar a todos e eles estavam felizes. Galera, isso é muito legal. Todas as dores retiradas precisam ser recebidas por alguém, senão elas voltam ao seu dono. Vimos isso lá em Thriller Bar, que na época a cena Nada Aconteceu de Zoro, quando ele toma todas as dores de Luffy. E o Kuma nos explica por cima ali que essa dor tem que ser recebida por alguém, mas não sabíamos que era porque a bolha precisava realmente ser direcionada a alguém. Essa informação é nova de que as bolhas de dor que o Kuma cria eventualmente retornam à pessoa original se elas forem deixadas sozinhas por muito tempo. Só que isso também faz surgir a pergunta por que isso não aconteceu com a bolha de memória que ele deixou em Egghead? Será que o Kuma precisa estar perto dessa bolha? Se o Kuma chegar em Egghead, talvez isso venha a acontecer com aquela bolha também e quem sabe ele recupere suas memórias e personalidade muito em breve. Mais um pensamento que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Teorizamos que a Rainha Lily lá do Século Perdido pode ter sido antiga usuária da Fruta da Patinha, tudo porque foi ela que espalhou os Road Poneglyphs e essa fruta é perfeita pra isso. Se isso for verdade, em Lough Tale, quem sabe ela não deixou as bolhas de memórias de Joy Boy original e por isso que o Roger e os seus piratas riram. Eles viram como o Joy Boy era maluco com o seu fruta em tempo real e se isso ocorrer, quem sabe quando o Luffy chegar lá na Última Ilha pode acabar recebendo essas bolhas de memória por conta da fruta de Niko. Interessante, né? Niko Robin vai ler a história do Século Perdido mas Luffy vai ter um entendimento contado diretamente pelo Joy Boy original. Muito legal essa ideia aí da memória de Joy Boy estar vivo em Lough Tale. Guardem aí que pode ser uma realidade. Outra coisa, galera, até esse ponto da história, 30 anos atrás, o Kuma recebeu a dor de todos que iam até sua igreja semanalmente durante 8 anos. Vocês têm noção? É como imaginar o Zoro tomando as dores do Luffy mais de 400 vezes. Se colocarmos que a história de Sorbet foi até 22 anos, dobrem esse valor. E isso acaba colocando em evidência que o Oda está usando um pouco a figura de Jesus Cristo aqui para compor o Kuma. Interessante, suas mãos milagrosas, as mãos da libertação de Niko, ele recebendo as dores das pessoas, cabe perfeitamente nessa passagem bíblica que diz o seguinte, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Muito legal, né? Após isso, temos um salto para 25 anos atrás. Mesma época que Gold Roger se tornou o rei dos piratas. Kuma agora tem 22 anos e Jini pediu Kuma em casamento. Mas o Kuma se recusou. Jini fica furiosa e ainda pressiona sobre isso. O Kuma, ele quer que eles sejam felizes, mas ele se lembra do seu passado trágico, de seus pais, e ele não quer que o mesmo aconteça com Jini e uma possível família. E isso é interessante, é um pouco triste para a Jini, né? Porque ela ama o Kuma e o Kuma claramente também ama ela, mas ele está com tanto medo de que ela passe pelas mesmas coisas que sua mãe passou, que eles não conseguem expressar seus sentimentos mais honestos. O Kuma muda de assunto e conta a Jini sobre as notícias de Dragon e do Exército da Liberdade. Ele diz que Dragon é muito legal e ele deve ser um herói. Kuma diz que um dia quer ir para o mar e salvar muitas pessoas. Era assim que ele queria viver sua vida. E as duas crianças do último capítulo que intimidaram o Kuma acabam trazendo peixes para a igreja. Aparentemente ambos têm uma queda pela Jini. Isso é interessante porque essas duas figuras aqui se tornam membros da tripulação de Boney no futuro. Outra coisa, ficamos sabendo a diferença entre os Exércitos da Liberdade e os atuais revolucionários. Antes das revoluções, eles começaram com protestos em diversos países e ilhas. Possivelmente ilhas como o Reino Sorbet de Kuma, com reis tiranos que maltratam seu povo apenas pela proximidade com os nobres mundiais. E então, vamos a 22 anos atrás. Um grande incidente aconteceu e certamente ele foi a queima de Ohara pelo governo mundial. Mas não só esse incidente é importante porque o Reino Sorbet passou por uma mudança horrível também. Kuma está agora com seus 25 anos e ele está dizendo ao exército do rei para libertar as pessoas que foram sequestradas. Os sequestradores disseram a Kuma que as leis mudaram. Afirmou-se que o povo do sul pode ser usado como quiser. E o Kuma fica bravo porque sabe que vão tornar essas pessoas meros escravos e os ataca com seu urso-choque. O rei então explica que o Reino Sorbet será dividido em duas partes. A parte norte será o verdadeiro Reino Sorbet e a parte sul da ilha que é onde moram os idosos que não podem pagar o tributo celestial vai ser dividida. O rei os chama de obstáculos. A igreja de Kuma também fica na parte sul. E o rei acredita que ao fazer isso o Reino Sorbet vai prosperar porque ficamos sabendo que o tributo celestial é calculado pelo número de habitantes e por isso que o rei quer reduzir pela metade o número de pessoas mesmo que para isso elas morram ou então virem escravos. Muito interessante isso né galera? A divisão que o rei faz aqui no Reino Sorbet acaba se tornando uma mistura de muro de Berlim com um apartheid social. Não são tão literais aqui como o nosso mundo mas acaba sendo uma mescla tão horrível quanto os verdadeiros. Eu gosto de como o Oda está realmente explorando as consequências do sistema Tenryubito incluindo países que acabam divididos em dois e encerrados em um estado de guerra. interno em prol de se manter seu status de proximidade aos nobres. O rei Becori é desprezível mas ele fez isso com o consentimento do próprio governo mundial. Inclusive isto me lembra muito o Reino de Goa que é onde está a Vila Fuxa, a Ilha do Luf. Temos o Terminal Cinza que era uma área sem lei usada para coleta de lixo e sem proteção. Então quando os Celestiais vieram o que aconteceu? Eles simplesmente eliminaram sem remorso. Eu não ficaria surpreso se o Reino de Goa estivesse na mesma situação que vemos aqui no Reino Sorbet. Em uma cela de prisão vemos que Kuma e Jini foram presos, mas de repente chegam eles. O Exército da Liberdade ataca o Reino Sorbet e depõe esse rei malvado. Dragon e Vankov aparecem e convidam Kuma e Jini para mudar o mundo. Surge então o Exército Revolucionário e que cena fantástica é essa? Lembrando galera que esse evento aqui ocorre certamente após o encontro de Dragon com Vegapunk onde ele revelou que formaria os Revolucionários. Então eu não vou longe em dizer que o Reino Sorbet foi o primeiro a ser liberto pelos Revolucionários. Ao mesmo tempo também sabemos que Sorbet continuou aliado do governo mundial porque participou das Reveris. Eu creio que o Kuma que mais a frente é dito voltar sempre a Ilha de Tempos em Tempos deve trazer dinheiro para que as pessoas ficassem livres do governo. E outra coisa, eu adoro Ivankov saindo do último capítulo apenas para voltar imediatamente com a pessoa mais infame do mundo para libertar o país de Kuma. É muito legal. O Exército da Liberdade que veio junto com a Era dos Piratas e a Tragédia de Ohara liderado pelos dois pilares, Dragon e Vankov. E com a adição de Kuma surge então o famoso Exército Revolucionário que repercutiu em todo o mundo. Dragon diz que ainda faltam fundos para o seu Exército. Ele quer que os Revolucionários ajudem facções rebeldes de qualquer país que queira depor os seus reis. Ele também quer treinar novos recrutas no manejo adequado de armas e ensiná-los a lutar. E Kuma pergunta como o Dragon sabe tanto sobre armas e temos então a revelação desse capítulo. O Dragon diz que ele era um fuzileiro naval e que lá ele não encontrou a justiça que buscava e uau! Primeiro de tudo galera, Dragon e Kuma não se conheceram em God Valley, mas o Dragon poderia sim estar lá na ilha. Ele tinha 16 anos, idade bem comum para um recruta da marinha e pode ter presenciado as atrocidades dos jogos de Kassi. Mas ainda confirma a nossa teoria de por que Sakazuki odeia Dragon e sempre chamou o Luffy de filho do Dragon. Eu aposto que eles eram melhores amigos durante o tempo da marinha e talvez o Akailu esteja apenas desapontado com a forma como o Dragon pensa sobre a justiça. Pode ter sido uma amizade que foi arruinada por um incidente específico em que ambos tiveram reações muito diferentes à execução da justiça. E isso lembra bastante quem? A Okiji, que eu gosto muito da ideia de ter se tornado um revolucionário. A revelação de Dragon sendo um ex-marinheiro pode ter sido o que determinou a Okiji a deixar a marinha porque a justiça não está lá. Tudo o que ele está fazendo agora é sua própria forma de justiça preguiçosa assim como o Dragon que tem sua própria justiça revolucionária. Eu estou muito curioso para ver a história de Dragon e Sakazuki. E aí surge também uma outra dúvida, né? Qual o cargo do Dragon? Eu até gostava da ideia dele ser um possível almirante mas pensando bem, galera, eu não sei se faz muito sentido ele ter esse posto. Agora com a linha temporal formada, ao que tudo indica o Dragon sai da marinha cerca de 25 anos atrás que é quando surge as notícias do Exército da Liberdade. O Akainu em Ohara, 22 anos atrás, ainda era vice-almirante. Como ele e Dragon tem a mesma idade eu não sei se o Dragon teria alcançado o posto mais alto da marinha porém creio que o Dragon poderia ter um animal próprio assim como todos os almirantes têm um animal baseado no zodíaco e certamente ele pode ser o dragão. E eu acho que ele pode ter virado vice-almirante. Ainda mais considerando como o Garp se sentia em relação aos nobres mundiais, antes mesmo de God Vale pode ter influenciado o seu filho. E se você notar, vai ver aqui nas roupas do Dragon aqui tem as três estrelas que podem indicar que ele foi um vice-almirante já que é o terceiro posto mais alto na marinha. E eu gosto de como o Garp treinou o Dragon para ser fuzileiro naval mas ele deixou os marinheiros. depois ele treinou a Okiji que também deixou a marinha e então ele treinou o Luffy que nunca quis se tornar um marinheiro e agora temos Kobe. Mas não pensem que isso é uma falha do vovô mais querido de One Piece. O Garp ensina as pessoas a terem uma bússola moral inabalável ao mesmo tempo que as incentiva a defender as pessoas especialmente as gerações mais jovens. Ele não os encoraja a defender os corruptos e malvados. Kuma diz que vai seguir Drago e o Dragon também diz que não vai fazer ele se arrepender desta decisão. Kuma volta de vez em quando para visitar sua pequena igreja e então temos mais oito anos se passando na história. 14 anos atrás em um certo reino vemos Dini. Ela agora é comandante do Exército do Leste. Ela está muito feliz porque eles vão se juntar ao time de Kuma no dia seguinte. Mas então vamos para o quartel general do Exército Revolucionário lá na ilha de Báltigo alguém relata a Monkey de Dragon que Dini foi sequestrada por um inimigo inesperado e uau. Primeiro de tudo é que a Dini tinha o cargo que hoje pertence a Belo Bet. Mas o mais importante é quem é o inimigo inesperado? Alguns dos Chitibukais? Crocodile não é galera porque ele já estava em Arabasta há 16 anos atrás. Do Flamingo muito menos ele estava ocupado com o Verbo se infiltrando ali no QG da Marinha há 15 anos atrás. Eu não vejo motivos para nenhum deles atacar a Dini. Barba Negra estava com o Newgate pode ter sido a Marinha? No caso ela seria presa e não sequestrada e um marinheiro é um inimigo esperado pelos Revols e não um inesperado. Parece ser uma figura que não se encaixa muito bem aqui mas que quer a atenção especificamente do Kuma por isso Dini foi sequestrada. Temos as memórias que a Bonnie viu sobre o Saturno sendo aquele que matou o seu pai mas também pode quem sabe ser o antigo rei do Reino Sorbet querendo se vingar eu pergunto-me se tem a ver aqui com a falsa reputação do Kuma sendo chamado de Tirano porque isto parece a reputação do Rei Becori talvez sua reputação como pirata tenha sido tirada deste inimigo inesperado. Agora aproveitando o gancho chegamos a 14 anos atrás na história e nada de Bonnie aparecer Dini e Kuma parece que não se casaram e ela ainda ama ele então assim Bonnie pode ter nascido após isso e ser realmente uma criança mas também leva a diversas teorias talvez a Bonnie não é filha de Kuma e Dini ela pode ser sim um clone da Dini criado por Vegapunk e o Kuma adotou como sua filha é estranho que em nenhum lugar desse capítulo implica que o Kuma teve um filho na verdade mostra que o Kuma não quer ter uma família com medo do seu sangue e do que aconteceu com ele por conta dos bucaneiros poderia Bonnie quem sabe ser filha do antigo Rei do Rei no Sorbet isso é interessante porque explicaria a situação da Raia Kone faz sentido porque seria a mãe ou a avó da própria Bonnie é muito louco como ele transforma esse mistério em muitas vertentes possíveis por enquanto se agarre na que você mais gostar e eu realmente não vejo Dini viva nos dias atuais flashbacks nunca terminam bem com Eiichiro Uda com Dini sendo capturada eu vou manter a teoria de que ela pode morrer aqui e eu sinto que a verdadeira razão pela qual o Kuma consentiu em se tornar um pacifista foi a criação de Bonnie inclusive creio que Kuma e Ivankov podem ter sido capturados ao mesmo tempo na tentativa de resgatar ou vingar a Dini e Ivankov foi para Impel Down enquanto o Kuma aceitou o acordo do governo mundial os dois amigos infelizmente voltando aonde começaram como prisioneiros a pior parte desse flashback pra mim é sem dúvidas ver o quão sorridente o Kuma era naquela época mesmo depois de perder a sua família ele encontrou o Dini e uma maneira de trazer alegria para ele e para todos os outros isso é de partir o coração e depois de toda essa história eu realmente gostaria de ver o Kuma tirar toda a dor infligida nele inclusive pelo brutal ataque de Akainu no topo da Red Line e esmagá-la em Saturno pra fazer um Deus sentir pela primeira vez emoções e dores que só os humanos podem ter muito legal esse capítulo né galera temos aqui a origem dos revolucionários eu estou adorando ver a história do Kuma e eu torço muito muito que ele tenha um final feliz mas considerando que o Oda está até usando algumas coisas que parecem realmente bíblicas como se inspirar em Jesus Cristo talvez o Kuma tenha que dar sua vida para salvar a todos legal interessante isso é um personagem muito querido e é muito triste ver ele passar dessa pessoa sorridente para uma máquina sem feições uma das melhores histórias sem dúvidas de personagem contado por Aichiro Oda no mundo de One Piece e você qual a sua teoria quem é o inimigo inesperado por que a Dini foi sequestrada deixa aqui nos comentários faz servir eu adoro o que você pensa se gostou desse vídeo deixa um like até a próxima valeu por assistir fui o que você acha